Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai tratar de um assunto que é muito fascinante e meio engraçado, na verdade, quase que irônico. A famosa questão da partícula Deus. Vocês devem ter ouvido falar nela, né? Basicamente, em julho de 2012, uma nova partícula elementar da matéria foi descoberta lá no CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, onde está o maior acelerador de partículas do mundo, né? E foi descoberta, em julho de 2012, o famoso bóson de Higgs, que ficou conhecido como a partícula Deus. A questão, então, é como que uma partícula elementar ficou conhecida como partícula Deus? Isso aí despertou um grande interesse nas pessoas, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, ok? Mas antes disso, uma pequena palavrinha ao nosso patrocinador. Então, pessoal, vocês conhecem a Doppel, né? Essa loja sensacional de camisetas, saias, um monte de roupas e outros apetrechos diferentes que celebra a ciência. Por exemplo, eu estou usando aqui uma camiseta planetária da Doppel. E eles são os nossos patrocinadores. Então, nesse mês, a gente tem uma promoção super especial, porque é aniversário do Igor da Doppel. E o Igor fez o seguinte, se vocês colocarem seis ou mais itens no seu carrinho, pode misturar tudo, vocês vão ganhar 40% de desconto. Então, vamos lá na Doppel, o link está aqui embaixo, para vocês verem na descrição do programa. E com isso, vocês podem comprar um monte de presentes para vocês, para os seus amigos. E juntos, nós celebramos a ciência. E parabéns, Igor! Vamos começar falando um pouco sobre o que quer dizer uma partícula elementar, né? Então, a ideia é a seguinte, desde a Grécia Antiga, os filósofos atomistas, Leucipo e Demócrito, tiveram uma hipótese, uma ideia sobre como que a matéria é composta, né? Você pegar um pedacinho de matéria e cortar em pedacinhos cada vez menores, vai chegar uma hora que, segundo a hipótese deles, você vai chegar numa coisa que é indivisível, que você não pode cortar num tamanho menor ainda. E eles chamaram esses pedacinhos de partículas indivisíveis de átomos. A ideia de átomo quer dizer o que não pode ser cortado em grego, como você tem o tomo da enciclopédia e tal, né? Então, os atomistas sugeriram, então, que tudo que existe no universo, um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, você, as nuvens, é composto de átomos. E eles, na Grécia Antiga, disseram que esses átomos eram em números infinitos e eles tinham formas diferentes e eles meio que se encaixavam uns nos outros como um jogo de legos, né? Que você pode pegar as pecinhas diferentes e transformar elas em coisas extremamente complexas, né? Essa que é a ideia do jogo de legos, essa era a ideia dos atomistas também. Bem, na Grécia Antiga surgiu essa ideia e a história evoluiu desde a Grécia Antiga, né? Estou falando aqui de 400 anos antes de Cristo, até a gente chegar no final do século XIX, quando a ideia de átomos realmente voltou a ser muito importante na física. Ela já era importante na época de Newton, o Newton era um grande defensor do atomismo. Aliás, se vocês quiserem saber mais sobre essa história dos átomos, não se esqueçam de ir lá no Física para Poetas, onde eu falo justamente sobre essas ideias de atomismo no meio do curso, o tipo sobre o que aconteceu no século XIX. E, obviamente, se vocês ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se, tornem-se parte da nossa comunidade, que a gente está sempre apresentando coisas novas para vocês, ok? Por exemplo, esse vídeo inédito. Então, no final do século XIX, os físicos começaram a especular que você podia entender os gases como sendo feitos de moléculas, que eram então partículas relativamente que traziam a natureza dos gases. A ideia dos elementos atômicos já tinha tomado força também, então as pessoas falavam de hidrogênio, oxigênio, já existia uma tabela periódica da química com os elementos. E a hipótese, então, que foi muito ligada ao Dalton, é que as reações químicas eram, na verdade, composições, redistribuições e combinações de átomos diferentes. Então, se você pegava hidrogênio e oxigênio, você combinava e transformava na famosa molécula de água, H2O. Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Ou o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, você pega um átomo de sódio e um átomo de cloro. Então, a partir dessa ideia, a ideia de átomos tomou força novamente. E logo no final do século XIX, foi descoberta a primeira partícula elementar. Então, os átomos, já modernos, não são indivisíveis como os átomos gregos. O que foi descoberto, o J. J. Thompson, em 1897, descobriu que todos os átomos continham essas partículas pequenas, chamadas de elétrons, que eram carregadas eletricamente, daí o nome é elétron, com uma carga negativa. E os átomos eram eletricamente neutros. Portanto, deveria existir algum componente positivo, com carga elétrica positivo no átomo, de forma que eles ficassem neutros, certo? Essa era a ideia, então. E, em 1911, o Ernest Herterford descobriu que o núcleo atômico era muito pequeno, muito denso e condensado em partículas positivas, chamadas prótons, que tinham a mesma carga elétrica que os elétrons, mas com sinal oposto. Então, eletron negativo, próton positivo. Em 1932, o Chadwick, na Inglaterra, descobriu o nêutron, que é o outro componente do núcleo. Então, o núcleo atômico é formado de prótons e de nêutrons, circundado, então, por elétrons. Então, aquele modelinho que a gente estuda na escola, do átomo como sendo um mini-sistema solar, é uma aproximação super grosseira ao que realmente acontece com os átomos. Os átomos modernos são bem diferentes. Mas, repara que a lista já, em torno de 1930, de quais eram as partículas elementares, os componentes elementares da matéria, já tinha mudado. E, antes, eram os elementos da tabela periódica, os átomos de hidrogênio, carbono, oxigênio. Mas, aí, se descobriu que esses átomos todos, os 92 átomos da tabela periódica, são compostos por apenas três partículas, que é uma simplificação incrível. Os elétrons, os prótons e os nêutrons. Só que a história começou a complicar um pouco, a partir da década de 1930. Por quê? Porque um monte de novas partículas elementares foram sendo descobertas. Então, os átomos modernos não só não são representados de uma forma muito clara através desses mini-sistemas solares, como eles são formados de partículas menores ainda do que eles, e o número de partículas cresceu. Por exemplo, os fótons são as partículas elementares da luz. Então, a luz pode ser entendida como uma onda ou pode ser entendida como sendo feita desses fótons, essas balinhas de luz, vamos dizer assim. Cada fóton tem uma energia que é proporcional à sua frequência, à frequência da luz. Então, o fóton de luz azul tem uma frequência, o fóton da luz vermelha tem uma outra frequência, infravermelho, ultravioleta, toda essa combinação dessas ondas todas eletromagnéticas que a gente já discutiu aqui antes. Então, a questão é, será que existe um número finito para essas partículas? Em 1930, os mesons foram propostos, as antipartículas foram propostas. Então, o elétron tem uma antipartícula chamada opósitron, que é igualzinho a um elétron, só que tem a carga positiva. O próton tem o antipróton, que tem a carga negativa. Isso daí foi descoberto no início também de 1930, o Dirac, ou Dirac na Inglaterra, em 1929, percebeu que era possível prever a existência dessas antipartículas quando você juntava, olha que coisa linda, a física quântica com a teoria da relatividade restrita lá do Einstein, ou especial do Einstein. Então, isso foi uma previsão teórica que foi confirmada de uma forma belíssima. Mas a família das partículas estava crescendo. E quando você chega em 1950, você tem centenas de partículas, todas elas interagindo, praticamente todas interagindo, a partir da chamada força forte, força nuclear forte, que é a que mantém o núcleo atômico coeso. Você tem lá os prótons, que são todos positivos. Como é que eles ficam quietinhos lá no núcleo do átomo se eles estão sendo repelidos eletricamente? Então, você tem que ter uma outra partícula que cola esses prótons. Essas partículas são os mesons pi, que, aliás, foram co-descobertos pelo brasileiro César Lattes, que, para mim, é uma das grandes injustiças do Prêmio Nobel. O César Lattes não ter ganho o Prêmio Nobel por causa dessa descoberta do meson pi, que foi feita com ele, e o orientador dele ganhou o orientador e não ganhou ele. Você vê que coisa triste essa história. Tem várias falhas assim no Prêmio Nobel, que, aliás, daria um ótimo vídeo para uma outra semana falar sobre outros prêmios nobres, outros problemas que ocorreram com os prêmios nobres. Vamos falar sobre isso, sim. Então, a gente teve uma explosão de partículas na década de 50 e isso causou um grande problema, um transtorno muito grande. E por quê? Porque o que é uma partícula elementar? Seriam os tijolinhos fundamentais da matéria. Mas se você começa a ter um monte de partículas elementares, a própria noção de partícula elementar deixa de fazer sentido. Então, os físicos ficaram muito chocados com isso, muito desapontados com essa explosão. Cada vez que eles faziam experiências em laboratórios colidindo partículas, eles achavam mais partículas. Essa explosão chegou a centenas de radrons, que são as partículas que interagem pela força nuclear forte. Até que, no iniciozinho dos anos 60, o Murray-Gellman, nos Estados Unidos, propôs a ideia dos quarks, que são tais como os átomos, com toda a variação de 92 átomos, são feitos por três partículas, próton, elétron e nêutron. Esses radrons, essas centenas de radrons que incluem o próton e o nêutron, são feitos só por seis quarks. Então, repare, o número de partículas elementares caiu novamente, e hoje, no chamado modelo padrão de partículas, que é onde a gente combina tudo o que a gente sabe sobre as partículas elementares da matéria, nós temos 12 partículas de matéria. Os seis quarks, que formam as partículas que interagem pela força forte, e os seis léptons, que incluem o elétron, o seu neutrino, o elétron tem o seu neutrino, e dois primos mais pesados do elétron, que são partículas chamadas muon e a partícula tau. Então, você tem o elétron, o muon e o tau, cada um deles tem o seu próprio neutrino, então você tem seis elétrons, seis quarks, você tem, então, 12 partículas elementares. O problema é como que essas partículas têm massas tão diferentes. O elétron é duas mil vezes mais leve do que um próton. Esse era o mistério. Então, na década de 60, físicos sugeriram que existia uma outra partícula da natureza, que não tinha um nome, que virou conhecida como o bóson de Higgs. Bóson são as partículas que podem ficar muito juntas umas com as outras. O fóton de luz é um bóson, e esse bóson de Higgs também. E a função fundamental do bóson de Higgs é dar massa às outras partículas. Então, os elétrons, os quarks, os muons, os taus, têm partículas diferentes, porque eles interagem com o bóson de Higgs com uma intensidade diferente. É como se cada partícula tivesse uma mochila nas costas que era capaz de carregar uma quantidade diferente de Higgs, desse bóson de Higgs. Quanto maior essa quantidade de bóson de Higgs que você pode carregar nas costas, mais pesado, mais massivo você é. Então, o elétron tem uma mochilinha pequenininha, por isso que ele é tão mais leve do que outros quarks que formam o próton. Então, essa é a ideia. E esse bóson de Higgs finalmente foi descoberto em julho de 2012. E foi uma grande festa, porque realmente foi uma descoberta absolutamente sensacional da física de partículas, porque o bóson de Higgs havia sido previsto na década de 1960. Então, olha só, mais de 50 anos para descobrir a tal da partícula. E o que isso tem a ver com a partícula Deus? Pois bem, um físico ganhador de prêmio Nobel chamado Leon Lederman, que foi o meu chefe, porque eu fui pós-doutorado lá no Fermilab em Chicago, ele era o meu chefe, porque ele era o diretor desse laboratório gigantesco de partículas, que na época era o maior acelerador de partículas do mundo, depois virou o CERN lá na Suíça. O Leon Lederman era um cara muito interessado em divulgação de ciência, como eu. E o Leon Lederman, em 1993, ele era um físico de partículas experimental, ele era um caçador de partículas, ele tentava achar. E ele passou décadas tentando achar o tal do bóson de Higgs, e não conseguia achar o bóson de Higgs. O prêmio Nobel dele é por outra descoberta de partículas também. Mas nessa coisa dele ser um divulgador de ciências, ele quis escrever um livro contando a história dessa caçada do bóson de Higgs, que falhou no caso dele. Então, em 1993, ele publicou um livro chamado, que ele queria chamar de, em inglês, The Goddamn Particle. Goddamn Particle. Goddamn em inglês quer dizer a partícula maldita, a partícula desgraçada, aquela partícula que ele não conseguiu encontrar. O Leon era um cara super gozador. Entendeu? Quando ele foi com essa proposta de livro para a editora dele, o editor falou o seguinte, cara, esse negócio de chamar esse livro de Goddamn Particle não vai ficar bem. Mas se você tirar o damn e deixar o título de The God Particle, a partícula de Deus, você vai vender livro pra caramba. E não deu outra. O Leon tirou o damn do título do livro, chamou o livro de The God Particle, o livro virou um super best-seller, e a ideia da partícula a Deus ganhou corpo. O bóson de Higgs como partícula a Deus. Aí as pessoas viajaram, a mídia viajou, mas por que virou partícula a Deus? Por que esse nome? Por que que partícula tem a ver com Deus? E na verdade, a partícula de Higgs não tem nada a ver com Deus. Mas tem uma coisa meio interessante nessa história. A ideia do bóson de Higgs é que ele permeia todo o espaço. É como se ele fosse uma espécie de éter, onde todas as outras partículas, a partícula, os elétrons, os quarks, os fótons, todo mundo viaja nesse mar de Higgs. E a massa das partículas depende de como elas interagem, como elas sentem a presença desse mar de Higgs. Como eu falei antes, quanto maior for a intensidade dessa interação, por exemplo, de um elétron com Higgs ou de um quark up com Higgs, maior vai ser a massa da partícula. Então esse mar de Higgs é meio que onipresente, feito a noção de Deus onipresente, certo? Então é meio irônico que a ideia do Leo Letterman, que era uma gozação, the god particle, the goddamn particle, acabou dando uma espécie de significado para a partícula de Higgs, que é irônico mesmo, né? Porque a partícula, em princípio, está no espaço, espalhada pelo espaço, e é responsável por dar à massa uma propriedade fundamental para todas as partículas da matéria e, portanto, é fundamental para a nossa existência também. Meio feito Deus. Então, ironicamente, você pode relacionar o bóson de Higgs com essa noção meio judaico-cristã do Deus onipresente, onisciente e tal, mas na prática o bóson de Higgs não tem nada a ver com Deus. Ok, moçada? Então essa é a história da partícula Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscrevam-se no canal e a gente já já se vê de novo. Até mais! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos. e aí e aí